Nesse vídeo eu vou estar mostrando como você pode estar fazendo a identificação de um PPUE que está conectado atrás de uma ONU. Esse procedimento eu vou estar mostrando na OLT da VESOL, só que ele funciona em qualquer modelo ou fabricante. De forma resumida, o que eu vou estar fazendo aqui é a leitura da tabela de MAC da ONU, e através do MAC que eu encontrar na tabela, eu vou consultar dentro da Microtech. Então aqui eu vou estar escolhendo a ONU que eu quero identificar, nesse caso aqui eu vou escolher a ONU da ID4, ela está na PON1, ID4. Eu vou vir em OLT Configuration, em MAC, e aqui, como eu sei que a ONU que eu quero identificar está na PON1, e a ONU é ID4, eu vou procurar ela nessa lista. Nesse caso ela está aqui na primeira linha, que é a ONU da PON1, a ID4, e aqui eu já tenho o endereço MAC da tabela que a ONU conhece, é como se fosse a tabela ARP. Então eu posso estar copiando esse endereço MAC. Nesse caso aqui, o endereço MAC é o MAC do roteador, é o MAC que está depois da ONU. Então esse MAC aqui eu posso estar copiando ele. Dentro da ONU, você pode estar selecionando essa segunda opção. E aqui você pode estar pesquisando pelo MAC que você encontrou ali. Nesse caso, o cliente PPUE que está conectado na ONU que eu quero identificar é esse cliente. Bom, você pode estar executando o procedimento reverso também. Acontece muitas vezes da gente querer identificar qual que é a ONU de um cliente, mas ela não está anotada, não está registrada ou documentada. Então o que você pode estar fazendo? Nesse caso aqui, eu vou procurar a ONU desse cliente. Então você pode estar copiando o endereço MAC dele, que no caso é o MAC do roteador. Você vem em OLT Configuration, em MAC. E aqui como eu não sei qual que é a POM que está esse cliente, eu só sei qual que é o PPUE, mas eu não sei qual que é a ONU, qual que é a POM que ele está. Então eu vou deixar em AL. Aqui eu só vou dar um CTRL F, e aqui ele já vai encontrar. Então aqui qual que é a informação que eu tenho aqui? Esse MAC, esse MAC de roteador, de cliente, ele está na interface POM 3, ID 3. Então com essa informação, eu vou vir ao new list, eu sei que ele está na POM 3, e o ID da ONU é a 3. Então, no caso, essa é a ONU que vem antes desse cliente. Esse cliente, ele está com essa ONU.